E hoje tem batalha na cozinha, quem tá com a gente é a Vivi e o Jura. Tudo bem, meninos? Tudo bom? Nem vocês? Tudo de boa, tudo. Comida de boteco é variado. Escolheram pra hoje o Eu Pidio e a Elaine, que eles fizessem, escolheram, que foi a nossa produção, né? Eu nem sabia de nada. Fizessem bolovo. Justamente. O que escolheram de receitas perigosas nesse batalha da cozinha. Porque tem receita perigosa. Ó, o bolinho de bacalhau da terça-feira era perigoso. Bolinho de bacalhau não é fácil acertar. Não é fácil porque a batata é um trem complicado. E aí depois, quando você põe de farinha, quando você põe de bacalhau... E o bacalhau solta água, daí pode... E fica mole. E fica mole e a temperatura do óleo... Não é fácil. Hoje, bolovo. Eu vou dizer, essa primeira fase, Kátia, eu acho que foi a receita mais difícil. Foi o bolovo, né? Foi o bolovo. Foi. Sabe por quê, gente? É simples, mas é complexa. É. Você fala que é um bolinho de carne? Com ovo dentro? Com ovo cozido. Até aí, ok. Ok. Você fala, eu vou fazer uma almôndega, como eu sempre faço, e vou colocar o ovo. Mas acontece que a liga... Não é a mesma. Se você não dá a liga, você vai ter que fazer um ovo enorme, um bolovo gigante. Sabe um bolovo tipo de dinossauro? Porque se não, o ovo, ele não adere na massa. Ele já ia temperar, ia o ponto exato do cozimento do ovo. Então, gente, eu vou te falar uma coisa. Vendo de casa é tudo fácil. A gente vai dizer, ah, é fácil. E em casa eu faço. Só que chegar aqui, você tem. O estresse, você está fazendo algo fora da sua casa. O estresse, você está participando de uma competição. E aí, a gente sabe como é. Pode ser uma competição daquilo que você faz todo dia. É triste. O tempo, que é um inferno, que fica ali toda hora. 30 minutos, 20 minutos, 14 minutos, 10 minutos. Um e o outro que passa e vai dando dica, mas às vezes até a dica te atrapalha ao invés de ajudar. Então, é difícil, gente, falar que é uma participação fácil. A gente viu outro dia, eu estava assistindo o Masterchef. Trufa? Tem coisa mais fácil do que a gente em casa falar fazer trufa? Quanto penaram para fazer trufa? Eles já fizeram até brigadeiro em outras edições. Então. E foi um caos. E foi um caos. Então, gente, não julgue, porque as coisas não são tão simples quanto parecem. Vamos chamar hoje, ó, o Eupídio e a Elaine, eles que participaram dessa nossa primeira fase do Batalha na Cozinha. Tudo bem, Eupídio? Tudo bem. Como você está? Estou bem, graças a Deus. Tudo bem, Elaine? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você é. Como foi para vocês essa participação do Batalha na Cozinha? Foi uma batalha ou foi uma guerra? Foi guerra. A guerra do ovo. Foi guerra. Você consegue olhar para o Bolovo ainda? Não, agora eu consigo olhar. Você consegue olhar para o Bolovo ainda? Ai, meu Deus. Hoje sim, vai, Cris. Hoje. Até sonhei com o Bolovo. Então, gente, pior é que é assim mesmo. Vocês vão entender o porquê que a gente está falando isso. Olha, você presta atenção e aprenda o quanto nem tudo que parece muito fácil, de fato é. Quanto mais fácil parece, mais difícil de ser concretizado, né? Dá para pedir para as crianças saírem do meu salão? Não, não. Não, não. Todo mundo. Tem hora que a gente acerta e tem hora que a gente erra e tem hora que a gente erra. E tem coisas, como eu disse, que a gente faz todo dia. Faz parte. Eu tenho as minhas considerações, mas farei a pó no retorno. Então, vamos ver o que aconteceu com a Elane e oi, Ficci. Olá. Eu, Ficci. Sim, Cátia Fonseca, estamos todos aqui devidamente posicionados e prontos para a nossa receita de hoje, que vai ser o delicioso Bolovo. Agora, o que é que eles precisam para fazer um delicioso Bolovo? Vamos aos ingredientes bases de hoje. Carne moída, obviamente. Farinha de rosca, farinha de trigo, ovo, manteiga, gordura vegetal e óleo. Como sempre, eles terão também à disposição utensílios da nossa cozinha, além do micro-ondas, o forno e o fogão que eles usam ali. Agora, o que é o nosso Batalha na Cozinha, sem os nossos três mosqueteiros da gastronomia mundial? Nossa, vocês saíram dancinhas hoje, gente. Há um mais bonito que o outro. A gente está feliz hoje, a gente está feliz. A Vivi ganha na Mega-Sena, vai dividir com nós. Vai ganhar para cada um. Não esquece de mim, tá? Você ganhar na Mega-Sena mesmo. Agora, Jurandir, você que é o rei dos salgadinhos aí, dos salgados e afim, hoje é Bolovo. Bolovo. Qual é que é a dificuldade dessa receita? Olha, a grande dificuldade é o ovo. Na verdade, é a textura que o ovo vai ver. Porque todo mundo cozinha o ovo demais, aquelas gemas ficam escuras e o ovo está oxidado. E para um bom Bolovo, você tem o ponto exato da gema. E a carne tem que grudar no ovo e o tempero dessa carne. Vivi, agora, eles têm uma coisa que podem ajudá-los ou derrubá-los, que é a nossa mesa mágica. Ah, eu adoro essa mesa. É? Eu adoro. Muito. Mas, ultimamente, ninguém usa ela. Então, vocês aproveitem, peguem tudo que vocês quiserem nessa mesa. Não tem uma quantidade mínima nem máxima de ingredientes. Mas, detalhe, pegou, tem que usar. E tem que aparecer na receita. Não adianta usar um pouquinho, entendeu? Se quer que vocês usem mesmo. Não adianta. Outro detalhe. Se, por acaso, você pegar um ingrediente que ele quer usar, cabe a você decidir se vai emprestar ou não. Ok? Não precisa usar tudo, toda aquela quantidade. Até porque você pega a pimenta e lascou, né? Agora, frente e olho. O nosso pãozinho italiano cada dia é mais fofinho. E quentinho. É o dunga. É o nosso dunguinha. É o nosso dunguinha. Vem cá, se tudo estiver dando errado ali, o negócio está degringolando. O que eles podem fazer? Então, aí, vocês têm que chamar um dos chefes e aproveitar esse minuto, que esse minuto é muito importante. Entendeu? Se você está com uma dificuldade, escolhe um de nós três e a gente vai, durante esse minuto, tentar ajudar vocês da melhor forma para sair a receita legal. Está tudo bem entre vocês três? Porque eu senti uma coisa meio estranha, assim. Não, teve problema hoje. Eu fui buscar o Jura, ele demorou 20 minutos para descer da casa dele. Por que, Jura? Estava fazendo o cabelo, alguma coisa? É? É. Eu tive que botar a chapinha, não estava dando certo. Eu não realizava, entendeu? Eu acho que ele demorou tanto para chegar, que quando ele chegou, já não queria ir mais. Mais, é isso? Eu fui buscá-lo, aí eu pensei, bom, ele vai trazer pão de queijo, um pedaço de melancia. Pô, eu vencei nada, nem um cafezinho. Um pedaço de melancia. Melancia. Dá fome esse horário. Você, alguém que vai te dar carona, por favor, não esqueçam nunca de descer com um pedaço de melancia. Quem não pensaria numa coisa dessas? Ele acha que é táxi, não tem aquele táxi moderno agora que tem comidinha dentro? É, você está achando que é um. Já vi que vai ser quente aqui hoje, hein? Hoje, ó. Ele quis mudar de lugar também. Olha. Eles trocaram até de lugar. É, ele quis ficar ali. Favorece a luz alguma coisa assim, não. É, sou que nem a Bárbara, só o lado direito aqui, entendeu? Está um pior que o outro aqui, viu? Mas vamos aos nossos participantes. Do meu lado esquerdo, eu pedi o Mershpacher. Mershpacher. Yes. Do meu lado direito, Helene e Cristina. Preparados? Último suspiro. Ouviram tudo direitinho, né? Sim. Então, um, dois, três. E que comece o nosso Batalha na Cozinha de hoje. Estão devagar, calminhos, né? Eu já coloquei o ovo para cozinhar. Eu já tinha pego o ovo para cozinhar há muito tempo. É a primeira coisa. Eu não pegava mais. O ovo demora, né, para cozinhar. Tem uns que parece que já estão sabendo o que vai fazer, né? Ela foi esperta, ela pegou a super-segurta. Sabe o que eu faria? Eu colocaria um ovo para cozinhar, para testar a gema. Depois eu colocaria o outro. Ela vai colocar o ovo na água quente? Eu acho que sim. Jura, você é tão assarado que você vai pegar o ovo estrangado, né? Se tiver um ovo de gemadura, eu acho que vai vir para você. A água cozinha mais rápido, se você colocar uma cebola bem... Por quê? Porque ela ferve mais rápido. Ah, é? É, essas coisas de velho, né? Italiano. Não, eu estou falando. Eu tenho mais medo do jorandia. Achei ele bravo. E pelo amor de Deus, olha o tempero, hein? E aí, Elaine, tudo bem aí? Tudo bem. E aí, Mesh? Tudo bom, chefe? Tudo bom? Tudo. Vem se está caprichando aí, né? Acho que sim. Espero que agrade o seu paladar. Vamos ver, vamos. Acho que vai dar sorte. O senhor nunca trabalhou com cozinha? Não. Você está cortando bem a cebola, hein? Está melhor que eu. Tem muito que aprender. Participantes, já se passaram mais de cinco minutos. Restam 24 minutos e 41 segundos. Lembrando, meninos, que vocês têm que ter ovo para tudo, hein? Para empanar também. Pode cozinhar uma vez mais. Você pegou alguma coisa da mesa? Cheguei. Além do caiaque? O que você pegou? Não. Ah, as ervinhas? Você provou? Provei. Provou, né? E você, você escolheu alguma coisa da mesa? Da mesa? Sim. Escolhi creme de cebola e pimenta do reino e só é cheiro verde. Legal. Boa sorte, viu? Obrigada. O meu nervosismo talvez me atrapalhe. Obrigada. Obrigada. Ela está dando uma liga maior, só que ela está cozinhando o ovo de um jeito diferente do que a gente está acostumado, né? Então ela tem que ficar mais esperta com o tempo, porque, né? Ele já cozinhou, ele já tirou o ovo? Parece que sim. É, participantes já se passaram 10 minutos, sabe quanto falta agora? Apenas 20 minutos para vocês. Dá um pouquinho de nervoso, um pouquinho de uma sensação, assim, meio estranha. Você vai fazer só três? Olha o risco. Tem o ditado da minha terra que camarão que dorme é onda leva. E leve, hein? E, ó, experimenta com a mão, mas lava a mão antes de fazer as coisas, hein? Eu não vi ninguém provando o tempero, né? Participantes, não se esqueçam que vocês podem usar o minuto do chefe. Peço minuto. Durante o ovo, acho que... Então, eu estava vendo o tempo, você... Quantos minutos era de cozimento? Sete, né? Você não deixou sete. Você deixou três. É. Entendeu? Aham. Agora dá tempo, ó. Pega uma panela, liga o fogo e manda abraço. Você tem quantos ovos para empanar? Sobrou ainda mais um ovo? Você tem dois agora. Sabe por quê? Ela colocou na água quente. E contou. Você colocou na água quente. A gente tinha explicado. Entendi. A gente deu uma luz, né? Mas vocês são teimosos. Não ouve. Você não pôs liga na carne. Olha o tanto de carne que tem num potinho pequeno. Por favor, pega esse potinho pequeno, esse pote. Que já está começando a me irritar. Ó, faltam dez segundos pra falar. Põe isso aqui. Experimenta. Dá liga nessa carne. Entendeu? E põe esse ovo pra cozinhar. Sete minutos. Agora, pelo menos mais quatro. Presta atenção. Tira o ovo antes do tempo. Ah, pelo amor de Deus. A gente explica, explica, explica. E por favor, a gente é chato. Eu perguntei. Deu tempo? Deu, não. Não tinha dado. Ficou quatro minutos no fogo? Três? Se esse bolou, vou achar dois. Se ele tiver um probleminha e vocês votarem, eu vou... Vai ter problema hoje aqui. E agora, quanto falta? Doze minutos pra vocês. Não se esqueçam que tem a apresentação do prato também, hein? Você está pedindo um minuto? Um minuto. Minuto do chefe? Minuto do chefe. O Mili pediu um minuto do chefe com o Jurandir. Jurandir. Eu estou com dificuldade só na liga. É melhor colocar um pouco. Farinha de rosca? Farinha. Farinha de rosca. Farinha de rosca um pouquinho. Farinha de rosca é a melhor coisa pra liga. É? É. Tá. Tá? Tá bom, chefe. Mais alguma coisa. Já coloca logo. Você pode botar um pouquinho mais de conhaque pra você dar um saborzinho? Já que você está usando conhaque, faz assim, ó. Pega a farinha de rosca lá, rapidinho. Eu não tenho muito tempo aqui. Eu costumo fazer alguma coisa em casa usando um pouquinho de maizena na água quente, que ela dá uma liga um pouquinho melhor e só passada na farinha. E como eu não achei esse ingrediente na mesa, então eu fiquei meio que preocupado. Pronto. Agora você mistura. E põe um pouquinho mais de sal e pimenta. Pimenta vermelha. Tá vendo aquela lá? Hum. Põe pimenta vermelha, mostarda e sal. Tá? Pimenta vermelha, mostarda e sal. Isso. Um pouquinho mais. Ó. Então agora você vai lá, pega pimenta vermelha e mostarda e põe. Capricha aí. Ninguém põe óleo pra ferver, hein, gente? Ninguém põe óleo. Aqui é conhaque. Ficou mais um pouco. Bom, agora acabaram as dicas, hein? Estão todos por conta de vocês mesmos. Chefes, sem mais dicas, pra eles. Sim, sim, sim. É, estamos chegando quase a nove minutos apenas restante. Não se esqueçam que vocês têm que fritar, montar, tem muita coisa pra fazer ainda aí, hein? Gente, ninguém fez nada. Ela continua com o ovo pra ferver. Os ovos, os ovos estão todos eles. Aí depois... Mas não, faltavam quatro minutos, já passou quatro minutos que tá ali fervendo. A moça colocou o óleo, olha o tamanho da frigideira. Não dá pra fritar os bolos. Se ela ficar virando, até dá. Mas o problema... Mas um por vez, né? O problema é o ovo que tava lá fervendo mais de cinco minutos. Faltavam quatro. Eu tenho muita dificuldade com o relógio, porque ele tá em contagem regressiva. Tá tudo bem aqui? Não. Eu tô pegando o ovo. Mas o ovo não já tava? Acho que já tava semi-fezido, né? Já tava. E outra, você vai conseguir fritar nessa frigideira? E você, Ophid? Já começou a enrolar, empanar? Vou começar. Faltam sete minutinhos só, hein? É, já vou. Acelera. Tem que começar a agilizar e pensar que vocês têm que empanar ainda, enrolar. Meio nervoso, ansioso. Não estou acostumada, assim, com trabalhar com pressão. Tá tudo bem aqui? Não. O que foi? Não, só um pouco apreensiva, né? É, então acelera, porque a hora tá passando. É a primeira vez, então. É agora que a gente vê se deu liga, né, Ophid? Isso. Isso, olha lá. Ó, vamos fazer, senão não vai enrolar, né? Vem aqui. Cinco minutos. Aqui põe no turbo. A gente não vai conseguir ter... No turbo, você faz? Coloca um bolso aqui, um pouco de lado e põe no micro-ondas. No micro. No micro-ondas. É, os chefes tiveram que colocar a mão na massa aqui, porque senão, pelo visto, não ia sair nada. Os chefes hoje estão trabalhando bastante, viu? Você não vai usar mais. Põe as coisas pra empanar aqui. Tira isso aqui, que não vai usar. Os temperos que você já usou, tem lata de óleo aqui. Vamos colocar, dar o seu bolso lá. Mas pode pôr aí. Coloca o ouro também. Isso, ó. Falta só três minutos. Não vai dar tempo dela fazer. Não, a gente tem que ajudar. Sim. Usando micro-ondas, acho. Dá pra fazer só uns bolinhos de carne. Não acertei o ponto. Muito tenso. Descascou o ovo agora. Agora pega um... Tem alguma... Joga na água gelada. Vai lá na água gelada. E vai descascando esse ovo. O que você conseguir descascar, né? Não vai dar tempo, Vivi. Vai assim. Ah, mas ela vai ter que entregar alguma coisa que ela conseguir. Ela tem que se dedicar nesse tempo. Porque ela perdeu... Perdeu tempo, agora ela vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque ela não pode ficar parada falando que pegou a prova. Galera, vambora. Menos de três minutos pra vocês. Alguma coisa aí tem que sair de vocês. Já tem muita ajuda hoje, como nunca tivemos aqui antes. Então vamos colocar um pouquinho de empenho aí, hein? Lembra que a massa dela tá rica, né? Um minuto e meio, hein? Tem que tá prato. Elayne, vamos, Elayne. Eu tô me sentindo na competição. Decorado, alguma coisa pronta. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Elayne, nunca aconteceu de... Vamos lá. Nunca aconteceu de alguém vir aqui e fazer a receita, hein? Pelo amor de Deus. Não era problema. Não, e além de tudo, entendeu? Mentre você tivesse ovo, a sua massa não tá tão bem salada. Você não ia conseguir empanar. Eu tive que reemparar. Ó, Elayne. Ó. Vamos tentar entregar alguma coisa, porque o tempo não vai dar de cozinhar essa carne aqui. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pronto. Ó, eu dei mais liga no... 50 segundos pra vocês. Vamos acelerar. A gente tem que tá pronto. Vai parar. Tem que, ó. Zerando o cronômetro. Ó, cuida disso aqui e reza pra dar certo. Eu acho que por hoje eu não mereço ganhar. Tira, 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 tira. Vamos lá. Uma faca. 5 segundos agora. 4, 3, 2, 1. Parou. Parou do jeito que tá. Parou, parou, parou. Vamos. Parou. Não chegamos no ponto, mas o que eu percebi, entre eu e a Elayne, a minha ficou um pouquinho melhor. Eu sei que eu não tive um bom desempenho. Eu achei que eu podia ter sido melhor. Não foi fácil. Fazia tempo que eu não me sentia numa competição, assim. Fazia tempo que eu não me sentia na competição. Eu vou começar por ali. Eu vou começar por ali. É melhor. Vocês vão ver o que aconteceu. E aí? Saiu alguma coisa ou não? Saiu. Não, né? Não ficou. É, vocês vacilaram, né? No tempo, no tempo. Vocês tinham 30 minutos. Vocês foram muito devagar. Aí no final ficou corrido. Você tava tão adiantado, Pílio. A gente, eu nunca entrei pra ajudar ninguém e não é por arrogância, porque não precisava. Teve outros participantes que tinham muito mais dificuldades, que nunca tinham feito a receita e que conseguiram entregar três, pelo menos, sabe? É porque você tava tão sossegado que você tava indo bem, que você relaxou. Não, não. Pelo contrário, não. O que aconteceu? Não sei, eu acho que aqui, eu errei um pouquinho. Na hora da fritar? Não. É no tempo de pôr o óleo. Ah, no tempo do... Isso. É, mas tem que cuidar, porque... Posso tentar comer isso aqui? A gema, ela tá até macia. O problema é só a carne que tá crua, né, eu pedi. Ficou um pouco, assim, viu? Mas com um pouco... Você experimentou a carne? Eu experimentei, viu? É, depois você deu uma fritada nela? Porque quando ela tá crua, ela tem um sabor, né? Uhum. É, e tá muito bom. A verdade foi o jurandil, né, que eu tinha imaginado? É. Não sei. Tá nas mãos deles, né? Vou cortar o bolo ovo que eu fiz? Não, do lado de cá tem um bolo mofo. Eita, a gema tava perfeita, cara. Sabe por que tava perfeita essa gema? Porque eu peguei a do meu pítico. Virou um tartar. Você inventou... Acabou de inventar um bolinho, Elaine. Um tartar de bolinho. Mas ficou bonito, vai. Eu só que ficou bem, eu fiquei... Já tamo aqui, né, Elaine? Você vai comer carne crua, Vivi? Onde você acha que você pecou, Elaine? Eu pequei, eu acho que não acertei o ponto do ovo. Você acertou, quase. Não, mas não é meu? Você falou que não é meu esse. Deu vídeo. E eu acho que a gordura tava muito quente, por isso que não... Eu tive dificuldade realmente com o fogão. Porque assim, pra eu cozinhar... Mas você experimentou a carne, né? O tempero? Costume, assim, eu não sou chefe, mas eu digo assim, pra mim, pra eu cozinhar o ovo, eu deixo ferver a água, aí depois eu conto 10 minutos. Então, a gente perguntou quanto tempo você colocou, você falou que era 7, depois você falou que era 4, depois você falou que era 3. Eu tava me confundindo um pouco com o relógio, porque ele tava em contagem regressiva. Aí, eu tô nervoso. A gente poderia ter te ajudado se você não tivesse omitido informação pra gente. Deveria ter prestado mais atenção no que os chefes falaram a respeito do ovo. Eu fico triste, porque eu sei do potencial que vocês têm, que eles vão fazer uma bola, uma dinamite, ó. Isso aqui é uma dinamite. Entendeu? Eu não vou dar opinião nenhuma, eu não vou dar opinião nenhuma, mas eu não vou comer a carne. Serve pra tudo isso na vida. Não é só pra culinária, não. Aprenda a ouvir. E o senhor fez o que com a temperatura do ovo, se não fosse eu aqui fritar? Agradeço. Vamos ver como ficou isso daqui? Ó, isso aqui tá um pouquinho melhor, né? Ó, esse ovo aqui seu ficou perfeito, ó. Mas ninguém conseguiu chegar no ponto. Se não entrar aqui, não ia sair nada. Ó, essa cor tinha que chegar à inteira. Sim. Então precisava de mais um pouco de tempo. Deixa eu virar aqui, ó. Mas eu vou mostrar aqui o ovo, pra quem tá em casa, acho que é legal ver. Bom, que exato. Daqui pra frente eu vou melhorar muito. O ovo tá bem cozido. A carne ainda, você vê que tá crua, né? A carne ainda tá crua. Eu vou experimentar, porque em consideração, ela deve ser até vindo, mas tá cru completamente, né? Eu vou deixar pra Kátia. Kátia, boa sorte. Bom, jurados, realmente não foi uma das batalhas mais fáceis que tivemos aqui. Mas eu vou pedir pra Frente Ui dar o primeiro voto e dar as considerações, pra ver como é que ele vai escolher o ganhador dessa batalha. Manda ver, Frente Ui. Bom, na verdade, eu não votaria nenhum dos dois. Porque realmente, as duas receitas não condizem, entendeu, com o que foi pedido. E a gente conversou antes com eles, explicou e não ficou legal. Eu não daria voto nenhum, mas eu vou dar pro seu Mestre, que eu não lembro o nome. Eu completo, que é muito difícil. Eu Píldio. Eu Píldio, hein? Eu Píldio. Eu Píldio. Até o nome é difícil, eu Píldio. Gente, mas foi complicado, Bulovo, né? Muito. Onde que você sentiu mais dificuldade, Luan? A minha dificuldade é que eu não acertei o ponto do ovo. E da carne também, né? Aí eu cortei meu dedo também e isso me atrapalhou um pouco, né? Eu tive até que usar luvas, você viu, eu tava com a luva. Por isso, né? Acho que o nervosismo aí acabou sangrando o dedo, aí você... Aí o que já tava desandado, desandou de vez. Isso, desandou. E você, eu Píldio? Temperatura do óleo. Temperatura do óleo. Esse fogão é abençoado. Então, e olha, eu sei, os nossos chefes falam antes, olha o fogão é assim, é assado. Mas quando a gente entra pra cozinha, ó, se a gente analisar friamente, quando foi colocado o fogão vitrocerâmico aqui no estúdio, os chefes que já estão acostumados, penados. Ainda tem uns até hoje que estão uma penadinha no fogão. Então, é difícil, gente, falar que é fácil, não é. Agora, o nervosismo também acaba embolando todo o meio de campo, né? Aí vira bolou. Aí vira... Bolou o clube. Vira tudo bolou o clube. Mas eu vou fazer minhas considerações. Pode fazer, Júlio. Assim, de todos, eu não quis experimentar, porque nem sempre estou a fim de comer carne crua. Mas, antes de entrar no ar, eles foram... Só não fala em quem que você vai... Não, não, nada disso. Eles foram extremamente instruídos. Nós passamos o tempo do cozimento do ovo. Ela resolveu fazer ao modo dela. Deixou a água ferver, como você falou, né? E é errado que o ovo pode chegar lá e estourar. Mas tudo bem. Nós passamos o ponto, falamos, ó, tantos minutos vai dar. E a gente sabia que se isso só passasse um pouco do ponto, nós seríamos os responsáveis. Então, tudo bem. Eu expliquei. Não precisa colocar no óleo quente, que não vai encharcar. Não é salgadinho. Então, eu peguei uma foto do Bolovo. Eu acho que eles foram um pouco mais privilegiados que alguns outros. Porque era uma receita mais difícil. Porque era difícil. Era difícil. Mostrei uma foto. Nós demos uma aula antes de começar. Então, hoje eu fiz questão de vir, porque muitas vezes eu recebo umas... Pauladas? Umas pauladas. E é muito fácil julgar sem saber quem é você. Então, eles foram instruídos. No final do programa, eu até me dirigi a ela, que é uma família. Eu falei, você me desculpa se eu fiquei um pouco alterado, não foi? No final. Mas, a gente teve que entrar para o programa poder sair. Isso não reduz ninguém a melhor ou pior. Claro que não. Né? Mas, na verdade, é para entender o contexto. Não é fácil chegar no ponto, nada. Não, gente. Mas, houve alguma coisa? Sabe aquele dia que a coisa não tem que dar certo? Olha, eu não vou falar por mim, eu estava comentando com eles, tem dia que eu me programo para na minha casa. Isso mesmo, por aí. Porque eu gravo na minha casa o meu canal do YouTube. Eu falo, vou fazer sete receitas. Vou fazer dez receitas. Eu escolho as receitas e eu me programo. Tem dia que eu estou tão lesada que não chego na quinta. Eu falei para ele, eu pide o óleo, olha a temperatura do óleo, que eu já tinha falado. Coloque no fogo baixo, porque senão a carne vai ficar crua. E eu falei assim, o que aconteceu que eu pide? Porque eu passei lá e ele estava adiantado. Já estava tudo pronto, Vivi, eu vou fritar, vou empanar. Então, mas sabe aquela coisa? Aí. Que a gente peca naquilo que a gente... Que é o mais fácil, né? Para fritar agora é fácil. O pior já passou. Eu estava com 15 minutos, ele já tinha descascado o ovo, você estava começando a bolear. Eu falei assim, gente, em 15 minutos, o que que desandou tanto? Mas o ovo da Elane foi emprestado pelo pídeo. Foi, eu roubei, na verdade. Ela foi lá e roubou. Eu não posso, você não vai usar, não. E aí pegou. Bom, vamos ver como ficou o resultado? Vamos. Vamos. Rodou. É, vamos continuar a votação aqui que está tenso. Hoje, pela primeira vez, acho que eu vi Vivi Araújo mais nervosa que Jurandir Afonso. Então, Vivi. Eu nunca tinha pensado que eu ia ter que pôr a mão na massa, assim, né? Para tentar solucionar uma coisa. Eu não sei o que foi o pior. A gente entregar uma coisa muito mal feita, num nível, assim, menos todos, do que você não entregar. Eu acho que é muito triste também a gente participar de uma batalha e desistir. Falar, não vou entregar. Foi o que ela quase fez. Então, foi quando a gente decidiu realmente entrar. No fim, a gente acabou entregando um bolo horrível, feio, realmente, com um ovo bom, porque a gente pegou do eu-pidio emprestado. A gente conversou com os dois participantes antes, explicamos como seria a prova, como seria fazer um bolo-ovo, né? Mas é uma pena. Cada um tem um jeito de trabalhar. Eu realmente fiquei muito chateada, porque não saiu nada. E a gente já teve outras batalhas aqui, que os participantes eram novatos também, nunca tinham cozinhado. E tinha saído alguma coisa. É uma pena, mas espero que nós próximos se resolvam. Mas o meu voto vai para o eu-pidio, porque ele foi o único que, de fato, entregou alguma coisa. Jurandir, eu tenho até medo do teu voto e das suas considerações, porque hoje a batalha foi batalha mesmo, né? É, foi. Eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou me negar a votar. Não vou dar voto para ninguém. Zero para os dois. Como já votaram os meus amigos, já votaram, e já tem a pessoa em campo que ganhou, ótimo. Porque por mim, se desse, eu desclassificava os dois. Você não pensa na sua casa que a gente é ruim, porque a gente não é. A gente conversou, explicou, demos tempo do ovo, tempo, sete minutos. Falamos de temperatura de óleo, de fogão, tudo. E as pessoas não querem ouvir. Então, simplesmente, é decepcionante, porque Vivi, Franchule e eu conversamos, explicamos, falamos. Ó, e prova, faz isso, olha o óleo, cuidado com temperatura, cuidado com tudo. E ninguém ouviu o que a gente quer falar. Vocês não pensam que todo mundo veio para cá jogado. Não, não. Foram bem tratados. Então, o meu voto é para ninguém. Indignado. Nossa, depois disso, não me resta falar mais nada. Só voltar aí no estúdio do Mulheres. Nossa, que brabeza. Eu te conheço há 20 anos, eu nunca te vi assim, foi surpresa. Aquele dia, fiquem aí. O que é aquele dia? A gente estava acompanhado aquele dia. Foram todos, de todos os programas, foi o mais complicado. Se a gente não tivesse entrado, não tinha saído. Olha, eu vou falar uma coisa. Lá, aquele dia, eu não estava presente, eu não provei os bolovos. Não. Hoje eu provei o bolovos do Eupídio, está divino. Está meio cheio, está lindo. Não, está temperadinho, gostoso, está maravilhoso, Eupídio. Também gosta. Pois o quê? Aqui eu peguei. No dia ele pôs conhaque. Eu achei que era... Ah, não, é que não tem conhaque, mas está ótimo. Não sei o que você fez. O seu, Elayne, também está divino. O que você tem por assim? Ah, eu acho que é estado de espírito. Se você está nervosa, eu vou sair. Ah, não. É igual a gente para fazer uma massa de pão ou um bolo. Lembra que as nossas avós falavam? Uma mulher que está menstruada, quer dizer, está naqueles dias que elas diziam. Nem faz. Não pode fazer bolo. Mas não era por causa da menstruação, porque a pessoa está irritada. E aí, como ela vai fazer, atrapalha. Agora, Júria falou que eles tinham tido problema nos bolovos. Aí a gente falou assim, eu falei, tá bom, Júria, então traz o seu bolobo. Tá aqui. Vamos provar o bolobo do Júria. Quer provar o bolobo do Júria? Aqui tem mais gema, ó. Não quer? Pega isso aqui que está com a gema maior. Não, eu gosto mais de clara. Ah, é? Você quer provar? Deixa eu comer um pedacinho. Deixa eu ver. Eu posso provar o seu? Pode. Eu vou um todo de mim. Está uma delícia. Fiquei curiosa. Hum, está muito bom. Mas eu vou dizer... O meu filho está com uma cara de cara melhor que o meu. Está mesmo, eu ia falar isso. O meu filho ficou mais temperado que o seu hoje. Ela está muito bom, senhor. Mas eu confesso, eu usei meu reloginho. 28 minutos. Mas está bom. A verdade é uma só. Não, obrigada. Não quer? Kátia, a verdade é uma só. Quem inventou colocar um ovo cozido dentro de um bolinho de carne merecia ganhar um prêmio. Que é muito bom. Está bom. Olha. Deixa eu ver o adoro aqui. Está bom. Está bom, Júria? Está bom. Está bom, eu pedi. Está bom, eu pedi. Está bom, não é muito bom. Não tem que culpar nada. Menino, eu vou te falar uma coisa. É uma batalha. Igual o jogo de futebol, que um chega o outro, depois sai todo mundo com cara virada. Não tem qualquer... Eu vou surpreender vocês. Falei, foi uma delícia. Estou muito bom. Eu queria dar um para o Riquinho. Para o Riquinho? É, porque ele... Ah, Riquinho, o pidão. Aí, o que você está falando? Riquinho, o pidão. Ele falou, quando você fizer, você traz para ele. Eu mando uma produção para ele. Pode deixar favorita. Você pode mandar um abraço rapidinho? Pode. Bom. Quero mandar um abraço para a Roseli, né? Amor. Quem é a Roseli? A minha esposa. Segunda-feira, ela comemorou 51 aninhos de vida. Nós estamos juntos há 30 anos, praticamente. Nossa, bastante. Conheço ela quando ela tinha 13 e eu 16. Nossa. E dei um grande presente para ela. O quê? Domingo, dia dos namorados, meu filho Gabriel faz 20 anos. Ah, o Gabriel faz 20 anos, dia dos namorados? Um presente que eu dei para ela. Mas fora esse presente, que já está fazendo 20 anos, vê se dá outro, né? Que Deus abençoe vocês. Faz um café da manhã gostoso. Cheio de bolô. Não, tem uma surpresa. Tem surpresinha? Tem surpresinha, não pode falar. Ela não podia falar. Ah, surpresinha é bom. Pode mandar um beijo também? Pode, pode mandar. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, Lene, que ela está ligadinha. A minha tia Bia, meu filho Álvaro, minha filha Ágata, minha nora Daniele e meu genro Ronaldo. E o maridão. E o meu esposo que está aqui comigo, o Álvaro, que me deu total apoio também. E olha, fez o vídeo para mandar para cá. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pedir o placar. Vamos para o placar e eu já falo contigo. Olha lá, vamos ver o placar como está. Então, eu pido, consigo dois votos. A Helene, nenhum, porque o Jura não quis votar. Não voltei. Então, hoje, continua no Batalha na Cozinha o eu pido. Mas não quero que você ache que você não sabe cozinhar, que a situação for ruim. Ontem mesmo, a gente comentava, no primeiro dia da batalha, eu falei aqui, a gente tem grandes chefes. O Stefano Zaccini foi eliminado também num concurso assim, no Masterchef. Hoje, trabalha com o Jacan. O Cristiano foi eliminado do primeiro Batalha na Cozinha. Hoje, trabalha com o Jura. Então, só aquela frasezinha, o que dá errado na vida da gente para dar mais certo depois. É verdade. Então, o caminho da gente está aí. É só a gente aproveitar e não desistir. É verdade. Tá bom? Foi um grande prazer. Foi uma experiência muito boa, viu? Está aqui para mim, tudo é válido. E tem que ser. E te conhecer foi o melhor. Obrigada, obrigada, querida. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu lembrei. Eu pedi obrigada. Até a próxima fase. Obrigado. Dá um beijo. Não, você vai surpreender. Não, eu pedi uma... Eles são super gentis. Tanto que no final da gravação, eu fui lá no corredor e falei assim, me desculpa se eu estava alterado. E a gente se abraçou. Mas é realidade. Tem momentos que você tem que... E fica. Agora você vai estar contratada para fazer mil bolovos para uma festa. Agora ela arrasa no bolovos. Primeiro bolovos a gente nunca esquece. Não. E aí por isso que a gente acaba sendo melhor na temporada. Eu fiz coxinha em aula que eu fui fritar e encharcou tudo. Estourou. Estourou. É de parte, né? Entendeu? Eu recebi bronca. Sim, eu recebi algumas ingratidões de alunos. Sim. Isso é normal na vida. Mas você apanha mesmo. Mas isso prova que somos todos... Todos. Para se virgê. Claro. Ao participante que ficou, você, Cris, e aos que ainda estão na batalha, não desista... É, Laine. É, Laine. É, Laine. Não desista de entregar alguma coisa na prova. Porque é muito... Assim, você não pode desistir. Primeiro que a gente tenha dificuldade, a gente tem que fazer... Eu vou entregar qualquer coisa. Não. Mas eu vou entregar. Quem tem que fazer, eu sou melhor. É o que vale, né? Obrigada, eu pedi. Obrigadão. Tchau, meninos. Tchau. Tchau, gente. A batalha foi caliente. Hoje, né? Mas os bolos estavam bons. E não é que deu o pítio, ficou mais gostoso do que eu tô chorando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL